Olá, meus queridos irmãos, pastor Moabéu, e hoje eu vou falar sobre o que me resta agora. Vou ler Juízes, capítulo 18, versículo 24, que diz, Então ele disse, os meus deuses que eu fiz, vós tomaste juntamente com o sacerdote, e vós foste que mais me resta agora. Na vida, temos percas e ganhas, não se ganha somente e não se perde somente. Há muita coisa para se aprender nesta vida. Havia um homem, nos diz o Velho Testamento, que ele fez um deus para ele, um deus de fundição, né? E ele tinha um sacerdote dele também. Mas a direção lá do povo de Israel não gostou da ideia. E mandou que muitos homens, centenas de homens, fossem à casa deste homem e tomasse o deus dele e o sacerdote dele também. E ele ficou muito magoado e disse, o que me resta agora? Muito bem. O ser humano, ele tem uma coisa com ele que ele quer as coisas. Ele deseja possuir o máximo que puder. E há pessoas até que passam por cima dos outros, por cima da lei, por cima do sangue, para ter os bens que ele tem. Então, nós encontramos na palavra de Deus, pessoas que tentaram ganhar o máximo possível viver da melhor forma. O povo do dilúvio, eles estavam desenfreados, faziam tudo o que queriam. Não havia quem os segurasse, era impossível, porque eles estavam aproveitando a vida do melhor modo que podiam. Bebiam e comiam, casavam, mas sempre se afastando de Deus. cada dia mais longe, cada dia mais longe. E Deus decidiu matá-los todos. Sim, porque a arca não veio para salvar o mundo, veio para condenar o mundo. Na arca não cabia o povo daquela geração. Enquanto Noé construía a arca, dizendo que viria um dilúvio sobre a terra, eles diziam, não vai sober coisa nenhuma. Isto não acontecerá. E aí, depois da arca estar pronta, os animais vieram em direção da arca, de par em par, para entrar na arca. E tão logo, eles entraram, começou a chover, trazendo juízo sobre a terra. Vale lembrar que muitas pessoas dizem que sete e a sua geração eram homens de Deus. Ao contrário, eles pereceram no dilúvio. Se eles fossem de Deus, eles se salvariam. Eles perderam as suas vidas no dilúvio. Então, não eram homens de Deus. Isto é uma interpretação errônea, porque eles morreram afogados. E o mundo de então, não restou nada, a não ser Noé, sua família e os animais para repovoarem a terra. Não restou nada. Tudo aquilo que foi bem com violência, com ganância, com mentira, já acabou. O povo do dilúvio não pôde desfrutar os bens que eles tinham amealhado. Mas, também, nós encontramos depois o povo de Israel, que eles faziam o que queriam, afastados de Deus, matavam, destruíam, faziam qualquer coisa que viesse na sua mente. Teve um grupo da tribo de Benjamin, que mataram uma mulher. Abusaram dela até tirarem a vida dela. E o marido dela cortou ela em 12 pedaços. Imagine, o marido cortou em 12 pedaços e mandou para as 12 tribos de Israel. E, por causa de uma mulher que foi assassinada, milhares e milhares de judeus e israelitas e povo de Judá perderam a vida. Porque queriam viver de qualquer modo. O povo de Benjamin não quis entregar os assassinos, então foram para a guerra, para a espada, e correu sangue. E Benjamin quase foi dizimado. Irmão contra irmão, não é? Existe uma coisa interessante. Irmãos também lutam entre si, não é? Não é assim? Israel acabou perdendo tudo. Israel acabou sendo errante pelo mundo. Por quê? Quando tiveram oportunidade de encontrar Jesus, o que é que eles fizeram? Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Esta é a razão que o povo judeu sofre até hoje. Crucifica-o, crucifica-o. Decidiam eles para as autoridades. E Jesus Cristo foi crucificado. E até hoje eles blasfemam de Jesus. O judeu blasfema de Jesus. O que me traz uma agonia muito grande que pastores brasileiros vão estudar com aqueles que blasfemam de Jesus, que odeiam Jesus e querem implantar o judaísmo dentro da igreja. Por que fazem isso? Porque não tem mensagem, não tem pregação. Tem que trazer alguma novidade para o povo de Deus. Israel perdeu tudo. Perdeu a sua pátria, suas terras. E foi vagando pelo mundo, sendo queimado vivo e destruído por causa da rebelião. E eles continuam até hoje na rebelião, né? Tenho ódio de Jesus. Eu não vou me juntar com ninguém que tem ódio de Jesus. Absolutamente. Eu quero me juntar com aqueles que amam o Senhor Jesus. Israel perdeu tudo. O que me resta agora, dizia o judeu, nada. A não ser a promessa que Deus fez a Abraão. Um típico exemplo do que ocorre nas nossas vidas e nos dias de hoje, foi José do Egito. Ele não era do Egito. Não. Ele não nasceu no Egito. Mas o que aconteceu com ele? Ele teve sonhos. Todo jovem tem sonhos. Ele quer fazer alguma coisa. Ele quer se destacar. Ele quer se sentir bem. Mas o que ocorre, muitas vezes, não dá certo. Especialmente se você falar seus sonhos para os outros. Eles não participam de seus sonhos. E você será destruído como um cão. Enquanto você não cair por terra morto, eles não cessam. Porque eles estão a serviço do diabo. Israel perdeu tudo. E Israel enfrentará a grande tribulação. Porque maltratou Jesus. E eles vão ter que reconhecer pela dor, pela agonia e pela angústia. Que Jesus é o salvador de todo homem. E as outras nações enfrentarão a grande tribulação. Porque maltrataram Israel. Tive fome e não me desce de comer. Tive sede e não me desce de beber. Disse Jesus Cristo. Dirá Jesus Cristo no julgamento das nações. José perdeu tudo. Sansão é outro exemplo. Sansão nasceu para livrar o povo de Israel da mão dos filisteus. Ele era Nazireu de Deus. Escolhido para livrar Israel. O homem mais forte do mundo. Mas o homem mais forte do mundo era muito calado. Você sabe, todo tanque de guerra tem um ponto fraco. Todo cofre tem um ponto fraco também. E aí o que é que nós encontramos? Nós encontramos... Sansão, vindo de uma viagem, disse para o seu pai e sua mãe. Vi uma mulher. Até então não há registro na Bíblia que ele tenha falado. Mas ele falou, vi uma mulher. E através de uma mulher, toda a sua força, toda a sua inteligência se perdeu. Sansão viveu os seus últimos dias de glória cego. Porque abraçou o caminho do erro. O campeão de Deus foi preso, cego e escarnecido. Não restou nada para Sansão. A não ser derrubar o templo. Devo dizer a vocês, que para derrubar um templo com as mãos, deve ser uma força incomum. Ninguém tinha esta capacidade, mas ele fez. Derrubou o templo e morreu entre os escombros também. Não restou nada para Sansão. Perdeu tudo. Agora, povo meu, onde quer que você esteja neste mundo maravilhoso de nosso Deus? Estamos indo para os últimos dias. Alguém terá que dizer que estamos indo para os últimos dias. O que me resta agora, o que me resta agora, o que me resta agora, dirá você. O que me resta agora, é buscar a Deus o máximo que pudermos, para que o Senhor nos ouça na nossa angústia e na nossa dor. Muitos estão cancerosos, tuberculosos, muitos estão sem dinheiro, muitos estão sem pão, sem casa para viver. É o mundo que estamos enfrentando hoje, mas Deus, ele ainda olha para o seu povo. Aquele que se humilhar e clamar a Deus, Deus ouvirá. Que Deus abençoe você, onde quer que você esteja, neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Amém e amém.